Gente, pra quem tá perguntando, tá? Do vídeo da Japa Que vai sair no canal dela lá do parto Do nascimento da Jade Tá renderizando, tive que renderizar de novo Porque a gente upou lá no canal dela E não deu certo Tinha que arrumar algumas coisas Aí eu reeditei E agora tô renderizando de novo E já já vai tá sendo upado lá pro canal dela, tá? Então qualquer novidade, a gente avisa vocês aqui, tá? Vocês ontem que eu não iria Não porque eu não quero ir É claro que eu quero, eu tô muito ansiosa Mas o Danilo já tá lá E o hospital só deixou um acompanhante E não tá podendo ter visita agora Por conta do lockdown E por esse motivo eu não vou Gente, ela é muito fofinha, muito linda Não fica dando detalhes Vai sair o vídeo lá no canal da minha irmã Pra todo mundo poder conhecer ela Eu vou deixar aqui É só você atar pra cima e se inscrever Que eu acho que ainda hoje tá lá o vídeo O Brian tá aqui com a gente Ele não dá trabalho nenhum pra cuidar dele Ele é muito de boa, muito independente E o Rafa tá na mãe do Danilo Mas já tô morrendo de saudade dele Então eu acho que daqui a pouquinho já vou buscar ele Gente, tô esperando elas chegarem Tô muito ansiosa Já chorei aqui de ansiedade Porque eu tô louca pra conhecer a Jade Tô morrendo de saudade da minha irmã E a gente já deixou tudo pronto aqui Pra chegada delas E a gente não vê a hora Tô, tô demais Não vejo a hora, tipo De ver ela pessoalmente, sabe? Porque por falta é uma coisa Mas eu acho que Minha ficha só vai cair mesmo Que ela tá aqui Que ela chegou Quando eu ver ela assim Pessoalmente Poder agarrar assim Abraçar ela Não tem nem o que dizer Melhor sensação do mundo E eu tô me considerando Uma das pessoas mais felizes do mundo também Tô muito feliz Muito grata a Deus Porque em meio a tudo isso Que vem acontecendo É A situação que o nosso país Tá enfrentando É Em meio a todas essas perdas Deus deu um jeito De abençoar nossa família Com mais uma pessoa Mais um serzinho Que é a Jade E a gente tá Transbordando de felicidade Não só o Felipe e a Gabi Mas também a Esperança Enquanto a Jadezinha não chega Eu fico aqui Só no chameguinho Com a Esperança Gente Ela é um neném muito gostoso Muito risonha Ela não chora Ela é muito gostosinha E sem contar Que a companhia deles É muito legal também Vem Vem